O Halloween, ou Dia das Bruxas aqui no Brasil, não nasceu pronto. Como outros feriados, ele foi evoluindo ao longo dos séculos até adquirir o formato atual. A festa, como conhecemos nos dias de hoje, tem as suas origens em pelo menos três tradições europeias distintas. A primeira dessas origens é a dos celtas, um povo que habitava as ilhas britânicas e celebrava um feriado conhecido como Sowing. Essa é a palavra gaélica para novembro, ou fim do verão. O Sowing era celebrado no final de outubro, na mesma data que é celebrado o Halloween nos dias de hoje. Coincidência? Eu acho que não. Uma vez que o Sowing era o feriado mais importante dos celtas, pois representava a transição do verão para o inverno, ou seja, o fim da época da colheita e o começo do período mais escuro do ano. Eles acreditavam que nessa noite, em particular, o véu que separa a vida e a morte está mais fino, e todos aqueles que haviam morrido durante o último ano podiam andar pela terra mais uma vez. Afim de acalmar esses espíritos errantes, os celtas faziam procissões até as bordas de suas terras, levando oferendas, tentando assim manter os espíritos longe de suas casas. Eles também deixavam comidas e bebidas nas entradas das casas como presentes para os mortos. Porém, era perigoso andar pelas ruas com tantos espíritos a solto. Assim, as pessoas se disfarçavam, colocando máscaras e se pintando antes de sair em procissão. Dessa maneira, nenhum espírito saberia que aquelas pessoas ainda pertenciam ao mundo dos vivos. É possível vislumbrar nessas práticas os primórdios daquilo que eventualmente se tornaria as travessuras ou gostosuras. Costume de dia das bruxas, de pedir doces de casa em casa, estando fantasiado. Além da tradição celta do Solwyn, os antigos romanos também forneceram algumas raízes culturais para a formação do Halloween. As ilhas britânicas foram parcialmente dominadas pelos romanos no século I a.C. Os romanos fincaram raízes nas ilhas e permaneceram lá por mais de três séculos. Os conquistadores costumavam celebrar um feriado em razão das colheitas, conhecido como Pomona. Essa data homenageava a deusa romana, também chamada de Pomona, protetora dos jardins e das frutas. Para agradecer a Pomona por uma colheita generosa, os romanos deixavam maçãs e nozes como oferendas nas portas de suas casas. Podemos notar essa influência romana em alguns costumes do Halloween que permanecem até os dias de hoje, como, por exemplo, o uso das maçãs. As maçãs permaneceram como um importante símbolo do Halloween, em particular, brincadeiras como a pesca de maçãs. Quando os romanos conquistaram a ilha britânica, as tradições do Solwyn e de Pomona se misturaram e acabaram se tornando um único feriado. Outra coisa que eles trouxeram para a Britânia foi o cristianismo. Eventualmente, os romanos abandonaram a ilha. Porém, o cristianismo veio para ficar. De uma forma inusitada e um tanto quanto inesperada, o cristianismo é a outra raiz do Halloween. No século VIII, o Papa Gregório III determinou que o dia 1º de novembro fosse o dia de todos os santos, ou Saints Day. Esse seria um feriado criado para honrar os apóstolos, todos os mártires, confessores e todos os santos, conhecidos ou desconhecidos. Ou seja, uma forma de lembrar de todos os santos católicos, que ainda não tinham recebido um feriado em sua homenagem. Afinal, um ano só tem 365 dias. O dia de todos os santos também recebia outro nome, All Hallows Day. Logo, a noite que precedia esse feriado passou a ser chamada de véspera do dia de todos os santos. All Hallows Evening, ou All Hallows Eve. Assim como a noite que antecede o Natal é chamada de véspera do Natal. Uma vez que muitos países católicos ainda mantinham resquícios das antigas tradições, mesmo após a sua conversão, e as comemorações pagãs estavam bem enraizadas nas populações, principalmente nas áreas mais afastadas dos centros urbanos, a igreja fez vista grossa para a adaptação de alguns antigos costumes ao novo feriado, ainda comemorado no dia anterior ao dia de todos os santos. Com a passagem do tempo e a evolução natural da língua, o dia de All Hallows Eve acabou se tornando o Halloween. Nos Estados Unidos, país onde o feriado é o mais celebrado do mundo, só ficando atrás do Natal em importância, esse costume chegou junto com os primeiros colonizadores, aqueles que se estabeleceram na Virgínia. A versão americana do Halloween teve uma explosão de popularidade no meio do século XIX. Durante esse século, imigrantes irlandeses chegaram na América e trouxeram com eles diversas tradições de Halloween. A famosa abóbora sorridente é uma evolução de um costume irlandês, por exemplo. O Halloween só se tornou aquele que conhecemos nos dias de hoje com a chegada do século XX. E já na década de 50, festas à fantasia e à prática dos gostosuras ou travessuras já havia se incorporado às tradições norte-americanas. Essa foi a história do Halloween. Espero que vocês tenham gostado e tenham um feliz dia das bruxas! Tchau!